Sabe galerinha que falou, Elton? E o Joel? Hoje a gente vai reagir a mais um vídeo do Felco. Gente, tem uma coisa estranha que acontece nesse dia, porque... Tá muito errado. Dois canais que a gente reage normalmente aqui, tem postado vídeos com frequência e eles não são disso, tá vendo? Será que é o fim do mundo? Que é o Felco e o Pabolo. Tem coisa errada aí. Bora ver, o link do vídeo já vai estar na descrição. O nome do vídeo é o submundo das confeiteiras do Tic-Tecco. Do Tic-Tecco, né, cara? Eu não acompanho não. Antigamente tinha um submundo aqui das diaristas, aqui no YouTube, né, das arrumadoras de quarto e tudo. Eu acho que subiu, o YouTube acabou restringindo essa galera e tal. Nunca mais vi aparecendo. Agora no Tic-Tecco deve ter. Eu não acompanho nada no Tic-Tecco. Vamos lá pro vídeo e play. Tem um anúncio da ópera de GX? E aí, o que você tá fazendo? Ah, não, tô no navegador aqui. Você é esquisito? É a cor sorocupada. Sabe onde é que você pode usar a ópera de GX? GX? Onde? No PC que a gente tá sorteando na RIPA. Olha só que legal, cara. Apenas R$25,00 você pode ganhar um PC ou R$25,00 no Pix. Olha que maravilha. Tá ligado? Ah, eu não quero o PC R$25,00 no Pix. Ainda, ó, sorteio pela Loteria Federal, tudo certinho, tudo certinho. Vamos fazer o sorteio. Quando vender os bilhetes? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Quando é que vai ter o sorteio? Quando a gente vender todos os bilhetes, vamos fazer uma live. Vamos anunciar quando vai ser a live e quando vai ser o sorteio. E vamos estar aqui ao vivo com vocês, hein? É isso aí. E vamos embora pro vídeo play. Tá dor, foi que dá tédio? É tedioso, meu. Eu ainda vou estar de... Até de ter tédio. É esquisito pra caramba mesmo, hein? Por isso que seus amigos tudo te largou. Ô, que isso, irmão? Que isso, cara? Desculpa. Desculpa nada, irmão. Gratuito. Não, desculpa, não. Não, exagerei. Eu achei que dá pra brincar. Não, sei lá. Fiquei sem graça só. Você sabe que a parada é sensível pra mim? Eu sei, eu sei. Nossa, meu, eu tô... Sei lá. Vai ficar assim, mano. Sei lá, perdeu até a graça de fazer a parada. Faz aí você, velho. Vamos esquecer, vamos ficar tranquilos. Tá bom, tô suave. Faz a parada aí, irmão. Deixa eu quietinho, show de boas aqui. Tá bom, mané, é patrocínio, velho. Tá bom, cara. Me deixa quietinho, por favor. Faz a parada aí, cara. Bom, então vamos falar aqui do Ópera GX. Eu já falei do Ópera GX um tempo atrás, mas o que é bom tem que ser falado. Pagando bem, eu vou fazer até chupeta. Eu tô aqui pra te provar que o Ópera GX é de longe o navegador menos sedioso que existe. Por causa dos mods. Se a gente permite... Deixa eu ver. 1,99, o que aí? O que você acha? Ópera GX. Sem desculpa. Mano, me deixa quietinho. Por favor. Deixa o Felca quieto, pô. Macabro, crescendo nas sombras do TikTok. Onde mulheres que fazem bolo... Não dá pra explicar. Você tem que ver. Ah, aqueles bolos realistas, né? Aquele famoso bolo de pé. Caramba, bolo de pé? É coisa de podólatra? Bolo de pé. É que eu vetei felizmente, menina. Só consigo fazer bolo sentado. Ah, bolo de pé, né? Ah, bolo de pé, eu pensei, ah, ela vai raspa. Tem aquele negócio, tem gente que tem um calcanhar grosso. Uma raspa de pé, né? Raspa, joga tipo um coco ralado. É, mas eu acho que não. Eu acho que é o bolo de pé. Deve ser. Mas por que bolo de pé? Porque a filha dela... É porque eu não sabia falar, ela vai malinhense. Ele fez cabelo? Eu realmente não sei do que se trata. Vamos ver, né? Vamos ver, né? É o pé ou o rosto? Não entendi. É confuso. Eu fiquei, eu tinha cabelo do pé, do aqui, escando o dedo? Ah, tá. É só o conceito. É o bolo de lado. E o marido dela veio retirar. A cliente, me liga, foi que a filha dela entrou em pânico quando viu. Que bolo... Que bolo feio. Desculpa, Fala, mas que bolo feio. Não, mas é uma obra artística diferenciada, né? É arte, normalmente. É arte. É, você tem que entender. Tem que manjar e tal. Tem que entender o conceito. Você não pode opinar, né? Não pode opinar, é verdade. Isso é verdade. Se vocês estão achando realmente que tá feio o meu bolo... Não, não fico ruim, né? Jamais. Só parece que foi feito pro presidiário, que eles acharam a latrina. Estou acumulando o que dá na merenda do presídio. Dois meses num balde, uma sorocano, arroz, assim. Ah, não, isso eu vejo nada, cara. Fizeram pra um Jack novo, que chegou na cela, pra intimidar. Sela 12. Passou exatamente 32 minutos. A cliente me ligou... Será por que achou o bolo horrível? Horrível. Ela queria o dinheiro dela do bolo. Por que será? A cliente achou que ficou horrível? Não, meu anjo. Não foi só a cliente que achou que tá horrível. Esse bolo tá uma merda. Eu também acho que ficou horrível. Eu e todo mundo que achou que ficou horrível. Não, ficou muito horrível, cara. Mas o seu milhão de pessoas achou que esse bolo tá uma merda. Não foi só a cliente. Querido, desculpa a sinceridade, mas eu preciso dizer. A criança quer receber um bolo pra sentir alegria, não sentir medo. O negócio é comprar pronto do mercado. Gente, se eu começar a fazer essas paradas assim feia desse jeito, não tinha que ter que dar bom? Dá. Dá ficar famoso? Qualamente sim, né? Eu vou fazer, tá ligado? Eu falei que era um absurdo ela falar aquilo, porque eu tinha feito o bolo com muito carinho. Ela falou que não queria. Mas não ficou ruim, não. Só se me servisse isso daí, ele ia levar a esportiva, não ia ficar ofendido. A cliente reclamou do isopor no bolo. Nos meus bolos altos, eu sempre coloco o disco de isopor. Depois recebi uma mensagem dessa mulher louca, dizendo que eu era muito irresponsável. Eu botava isopor no junto do bolo. A cliente comeu todo isopor, falando, carai, que chantilly ruim da porra. Que merda do que morrido? Por que que não bota simplesmente uma camada de bolo normal? Não, está erradíssima. Eu não entendo de bolo não, mas isso aqui é mancada. Uma coisa é aqueles bolos de casamento que tipo assim, uma parte é fake e outra só é bolo, né? Ah, é normal. Isso aí é de boa, né, cara? Agora, no meio desse bolo aí, todo confeitado, uma cor de coisa, isso aí é mancada. Pelo menos coloca uma parada resistente, então. Não, é mesmo. É, é, cara, mas sei lá. Tipo uma parada assim, sei lá, só pra dividir ali, como vai dividir a parada do bolo. Eu não sei qual a finalidade desse isopor aí. Não tem como tu fazer um bolo dessa altura se não for camadas e um em cima da outra. Sei lá, bota qualquer coisinha ali, resistente, sei lá, porque o cara vai estar querendo, tu não vai saber, vai querer cortar a porra do isopor, tá ligado? É, o bolo. E eu, então, avisei pra tia dela que tinha um disco de isopor no meio e quando essa mulher foi cortar o bolo, disse que cortava de baixo pra cima, ou seja, cortava o isopor junto. Ah, pô. O isopor todo depois reclamou pra ganhar mais isopor pra poder... É isso, normal. Não é que ela colocava essa parte também no pratinho, tá? Você escuta, você pode mandar um... É por isso que eu tô reclamando. Se fosse uma parada resistente, ela chegava com a faca ali, opa, tem um negócio dividindo aqui. Tudo bem, daí cortava só a parte de cima, tirava, depois cortava de baixo. Mas não, o isopor ela vai cortar junto. É. Um bolo só do isopor, que eu não gostei da parte do bolo. Chegou um blocão de isopor que a gente vai pegando o garfo. Nossa. Maravilha, chegou. Encomenda. A boca cheia de bolinha, querida. Coloquei pó de morto no bolo e fui processada. Uma cliente falou assim, que eu vou fazer o bolo, que ela queria que eu colocasse um pozinho na massa do bolo. Eu falei, mas pozinho é um corantezinho em pó e tal, eu quero que você coloque na massa. Ah, não, é um corantezinho. É, meu, eu não ia falar, eu sei que é chato de falar. Que brisa, isso aí é só para ganhar lá, isso aí é verdade, não é fique, é fique. Eu quero colocar o meu vovô na minha boca e consumir o confeteiro olhando assim. Felca, felca, não diga que isso não. Não, não diga que isso não. Ela botou o mesmo mesmo de sacanagem. Ela trouxe num saquinho, gente. Ela, não, pode colocar aqui, não sei o que que eu trouxe aí. Aí eu coloquei duas colheres na massa. Depois que o bolo tava pronto, a mulher falou que era cinzas do pai dela. Ah, é pai ainda. Ah, foi a mulher que pediu. Que ela queria que o pai dela estivesse lá, que fosse um símbolo do pai dela. Eu queria que meu papai estivesse na barrigada. Cara, que bizarro, cara. Que brisa é essa? Ah, esse aí eu vi, esse aí eu vi. Mas eu achei da hora. Por conceito, eu achei esse bolo muito da hora. Tá ligado? Mas ninguém comeu na escola. Eu comeu, pô, achei muito foda. Achei muito foda. A gente pediu, né, um bolo pra mim. Aí ele falou assim, então, eu quero que você peida na minha cara. Porque o cheiro do peido da confeiteira. Aquele bolo lá, deixa eu explicar, se eu não me engano, era uma festa fantasia ou algo do tipo. Tipo, Halloween, se eu não me engano. A mulher fez com a temática de Halloween, tá ligado? Ah, então o pôs fresco foi quem não gostou, porque realmente tava legal. Ficou legal pra temática, todo o conceito ali. Ficou muito foda, cara. Muito bem feito. Eu sei que muita gente vai olhar e não vai querer comer, né? Melhor que sobra. É um cheiro de bola sã, um cheiro de brigadeiro. Sabe, eu adoro. Eu falei pra ele que não enfeitar isso, então a gente vai embora. Nossa, mas que confeiteira que é essa? O cliente sempre tem razão, meu irmão. Já baixa a calcinha e dá um peidinho na boquinha dele. Deixa ele tragar. Ai, gostoso. Ai, cheiro de bolo, mano. Traguei. Ai, foi pro pulmão. Hum, gostoso. E todas as confeiteiras que eu compro, elas pegam na minha cara e eu paro. Eu queria meu peido, meu peido. Eu falei, mas moço, meu peido tem cheiro de esgoto, churume puro. Não, tava errado. Se fosse outro, você sabe? Ei, esse cara tá indo na galera, é cada pra esse tipo de parada, tá ligado? Ele tá preocupado com confeiteira. O que é que era pra pegar na cara? Que não é peça? Aliás, melhor, pena de morte. Próximo. Cliente pede um bolo com parte íntima no topo. Hã? Puxa. É pra desenhar alguma coisa. Eu tenho vários chantilly que se usava. A mulher ganhou um bolo erótico e queria me processar. A amiga dela é minha cliente e me encomendou um bolo com uma parte íntima em cima. Ela me fez a encomenda e pediu que eu entregasse na casa dessa mulher. Eu fico imaginando o diálogo da cliente com a prefeiteira. Escuta, querido, eu queria fazer o orçamento. Ah, trolagem com a zoeira. A seleção de frutos fica mais 30. Daí a gente fala, quanto que fica o órgão genital? Daí a confeiteira fala, puxa, é a vagina ou o pênis? É o tronco mesmo, o grossinho. O grossinho, é. O grossinho, ah, tá. É, tem que ver, porque eu nunca trabalhei com esse tipo de material, né? Daí a gente fala, quanto que fica a verga? O careca tem um bolo. Bota um carequinha no meu bolo. Desculpa, a gente tá falando do quê mesmo? Sobre pênis, menina, sobre pênis mesmo. Eu quero botar um pênis no meu bolo. Daí a confeiteira, olha, o cacete vai ficar 50. Tá, e os vagos vão ficar 20. Daí a de cada bolota? Não, querida, é o combo mesmo. É o saco. Ah, tá, então. Bom, então vai mandando a confecção do picolé de novo. Os dois. Eu quero o meu bem cabeçudo. Daí a confeiteira fica olhando assim. Porra. Do gosto dos meus pênis bem cabeçudos. Ah, tá, vou começar a confeccionar, viu, querida? Ai, que bom, que bom que deu certo. E qual que vai ser o prazo estimado pra fazer a seringa de porra? Ela me fez a encomenda e pediu que eu entregasse na casa dessa mulher. E então chegou o dia e eu fui fazer a entrega. Eu levei o bolo dentro de uma caixa, porque, né, não dá pra sair na rua com o bolo assim. A menina andando com o bolo na rua com um cacetão em cima. A pessoa olhando assim. Na época era morango. E aí eu falei pra ela que era surpresa de uma amiga. A mulher evangélica. Meu Deus. A cliente olhando e falou assim. Eu boto o caralho no meu bolo, você sabe de trolls, pô? Você faz trollagem com o cliente? Momento tão especial no meu aniversário, tem uma bimba no meu bolo. Dura? Dura ainda. Eu vou processar. Mano, o melhor era se colocar-se dentro, escondido, pra ser surpresa, tá ligado? A pessoa, ela pega e se corta esse bolo no meio da uma galera. E do nada tem uma anjéba gigante. Nossa. Que era a melhor manhã ainda. Derrubou no chão e falou que ia me processar. Eu falei, moça, foi a sua amiga, não fui eu. Ah, jogar no chão é maldade. Puxa, comida, né? Eu meia meia cair de boca logo na decoração. Meu Deus do céu, não é pra comer, não? Eu falava que a culpa era minha e que ia me processar, que a polícia ia atrás de mim. Nossa, foi uma loucura. Puxa, pedidozinho controverso esse, não é não? Só faltou pra surpreender mais a amiga, botar uma seringa na bola, assim, ó. Dentro do bolo, quando você aperta o coco, sai leite na cara da cliente. Ai, que alegria, que alegria. Aí que a polícia ia vir correndo, três viaturas pra resolver. Olha, a cliente queria um bolo todo preto e eu não tinha um corano de preto. Aí ela falou assim, eu tenho aqui tinta de casa. Eu falei, tinta de casa. Olha que beleza de vídeo. Não, isso é mentira. É mentira, cara, é mentira. Você não vai fazer ele de ganache, o que eu faço? Você vai e pinta com a tinta preta, aqui que eu tenho aqui. Na hora que eu for cortar, eu descarto a ganache. Então eu falei, ah, então tá bom. Ah, não tem corante? Vai com tinta de casa mesmo, foda-se. Ah, mas vai parar no hospital. Mas tem susto, não tem susto? Seguindo desse raciocínio aí, não deu. Olha, acabou o brigadeiro, infelizmente, né? A gente fala, não, seja por isso. Eu tenho uma coleta de sapateiro, dá pra fazer um caldo. Faz a liga com vaselina, faz uma margamassa. Daí, mas acabou o confeito. Não vai dar pra decorar o bolo, não tem como. Não tem parafina, filha. Cera de vela, não tem um monte de cera de vela. Ô, marido, vê se tem cera de vela aí. Um monte de vela que eu deixo aqui na despesa, você tá com uma vontade, né? É confeiteiro, não é isso, não é isso. Não, você tá com uma vontade? Ou é pessoal comigo, alguma coisa que eu te fiz? Todos os ingredientes aqui em casa, que eu usei ali, graxa. Eu entendo, mas eu tô sem ingrediente, eu tô sem leite também. Mas o tanque da minha moto tá cheio de gasolina, cheio. O caminhão do meu marido tem um monte de diesel no tanque. Qual que é o bloqueio que você tá tendo? Você tá com amizade? É confeiteiro, então tá bom, vou fazer. Esse material inflamável, tudo aí me dá. A cliente pediu pra não deixar lá na mão, eu fui e pintei. Gente, ela falou assim que o gosto ficou no bolo, né? Que transferiu pro bolo. É comer e morrer. É, porque não mata e engorda, né? É isso. Nesse caso, mata, então fodeu. Ela postou na internet que eu tinha pintado com tinta de casa. Pô, esses vídeos tão complicados. A gente começa, ai... A cliente pediu um bolo com o explosivo C4 e reclamou que explodiu nas crianças o bolo e matou todo mundo que ia processar. Pô, não sei se eu tô achando esses clientes. Não tava fazendo anúncio inforçando. Pô, eu tô achando que essa é história pra render, não tinha que ter. A cliente pagou com o bebê crematuro dela. Ah! O que porra é essa? Eu tive que atualizar a página pra ver se eu tô no TikTok ou se eu tô no tipo web. A cliente chegou aqui meio descabelado, assim, sabe? Barriguda, falando que queria um bolo e tal, tava com vontade. Que perda, agora o nível de cringice é muito alto, sabe? Aí, gente, no outro dia, essa mulher veio no horário marcado, às 14 horas. Aí ela me deu a caixa, gente. Pelo menos é pontual. Era um bebê, uma bebê, né? Prematura. Ficou abrindo o joinha, assim, aí. Que mentira do caralho, mano. Não, tipo, é tão absurdo que chega a ser cringe, cara. Tipo assim, que merda, cara. Que mentira, cara. Que isso. E aí eu tenho que assistir essas porra, cara. Tá servindo de moeda de troca. Que propósito triste, né, cara? Da onde, em que mundo, em que mundo vai chegar uma mulher descabelada, com uma caixa, dentro vai ter um bebê prematuro. Pra pagar com o bolo. Pra pagar o bolo. E o que que você vai fazer? Vídeo pro TikTok. Não é impossível acontecer, mas, pô, que merda, cara, né? O pessoal tá exagerando de marcar mentira. Mano, um caso desse daqui, um caso desse daqui, viraria notícia no país todo rapidão. Rapaz. Mano. Merda, você ficou nove meses na barriga, sendo concebido, sendo formado seus orguinhos, seus bracinhos. Pensando, caramba, o que que eu vou me tornar? O que que eu vou ser? Qual que vai ser meu moeda de troca? Será que meus papais vão me amar? Será que... E o que que ela vai querer trocar? Num bolo. Esse nosso seu propósito é servir pra comprar um bolo. Eu falei, ah, tá, o bolo de um quilo sai 400 reais. Ela, não, tudo bem, eu quero cinco. Esses bolos estão botando crack na receita. Vendendo até o filho pra comprar. Aí eu perguntei, né, pra quando quero beber. Ela falou, ah, pra logo, a qualquer momento nasce. Ai, que legal. Ai, que legal. Depois eu revendo ele e uso pra comprar mais fermento. Mas o que é? O que ela falou? Até o filho pra comprar. Aí eu perguntei, né, pra quando quero beber. Ela falou, ah, pra logo, a qualquer momento nasce. Ai, que legal. Ai, que legal. Depois eu revendo ele e uso pra comprar mais fermento. Passo pra frente. Uma bebê, né, prematura. Eu já fiquei desesperada. Ela entrou no carro, se picou. Aí eu corri lá. Aí eu corri pra cozinha, preparar mais um bolo. Falei assim, você tem mais um desse pra me dar? Caraca, essa mulher. Eu corri lá pro hospital, aí chamaram a polícia pra mim. Pô, que muito esquisito que tá me vivendo, né. Ah, eu, que bacana. Por que que não pode ser assim? Mano. Por que você sempre tem que ter pó de bordo, pé, peido na cara? Eu tô preocupado de a galera criar a fic, assim, pra fazer vídeo pra uma plataforma ganhar like e tal. Mas eu fico mais preocupado ainda em pensar na possibilidade dessa porra ser real, tá ligado? Um ponto do percurso da evolução humana. A gente travou e tá voltando pra era medieval. Usando o bebê com medo de troca, só falta um guilhotinho. Aí eu pegar a minha armadura e sair matando o Goblin. Pro saco de medo de ouro. Porra, senti até mal agora. Mas não mais mal que esse bebê aí. Até a próxima. Caraca, faz tempo que ele fechou o vídeo assim, né, cara? Que lombra da porra. Que legal. O vídeo legal do Felca. Esses vídeos, cara, realmente é tudo fique, né, creio eu. Eu não perderia meu tempo pra assistir, mas tem quem assista, né, cara? Enfim. Mas se for fique, ela tem uma criatividade bem lucra pra mentir, viu? É. É umas viagens bem pesadas. E é foda, porque pode ter tiozinho, tiazinha, que acaba que caindo lá assistindo e acaba que achando que seja real, né, cara? Então, pô, cara. Não é possível, cara. Em que mundo uma pessoa decide trocar uma bebê em bolo? Ah, é? Nossa, senhora. Nossa, senhora. Que merda. Tudo bem se fosse qualquer outra... Mas em bolo? Tudo bem, uma porra. Não, tudo bem assim que eu tô falando. Pode acontecer de alguém querer, na vida real, dar o filho dela, sei lá, pra alguém aí que queira ou algo do tipo, em troca de alguma coisa, tá ligado? Mas um bolo... Cara, enfim. Da hora... Um bolo? Se você acompanha esse conteúdo e nos explique mais o que está acontecendo, porque realmente eu não entendo essa modernidade aí, esse sumir mundo aí. Então, por favor, mano, deixe seu comentário aí, tá bom? Loucura, cara. Eu acredito que seja tudo fique. E é isso, né, velho? Cara, da hora. É isso. E se você gostou, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, para que você conhece a gente também no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.